Meus queridos, eu tenho uma grata satisfação em cumprimentar a todos vocês com a paz bendita e graciosa de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que reina pelos séculos e dos séculos, aquele que tem a chave de Davi, que abre ninguém fecha e fecha ninguém abre, aquele que ele resolve as causas impossíveis, só Jesus. Pois bem, as coisas que são impossíveis aos homens, são possíveis para Deus. Muito bem. E dentro ao hino da harpa cristã de número 318 ao lar paternal. Mas antes eu quero deixar um registro de Lucas capítulo 19, versículo 10, que diz porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então vamos ao hino 318. Quero vos contar a história do varão Que Jesus outrora relatou O qual tinha dois filhos em feliz mansão Até que o mais jovem o deixou Filho desleal Paula paternal Queira-se hoje regressar Pois o Pai está por te esperando lá Pecador, ó, volta pra o teu lar O mais moço O mais moço disse ao seu bondoso pai A herança minha queira está E a sua fazenda Alegremente vai Num país distante Desfrutar Filho desleal Aula paternal Queira-se hoje regressar Pois o Pai está por te esperando lá Pecador, ó, volta pra teu lar O encalto O encalto jovem E os seus bens Volta pra teu lar Volta pra teu lar O perdido filho Esperando lá Pecador, ó, volta pra teu lar Eis o convite de Cristo Para você voltar Lembra-te de onde caíste Mas também você que nunca tiver Você que nunca chegou Que nunca se aproximou Que nunca chegou Que nunca serviu a Jesus Mesmo assim você também pode chegar Você está sendo convidado O convite é para aqueles que se afastaram Mas também para aqueles que nunca chegaram Porque é tempo de se aproximar de Deus É tempo de voltar ao sumo pastor E bispo das nossas almas O Senhor Jesus Cristo O sumo sacerdote eterno Amém? Se você gostou Dê um like Compartilhe Inscreva-se Comente Faça Vamos fazer valer E divulgar Essas maravilhas Esse convite do Senhor Jesus Vamos expandir Amém? Fica na paz do Senhor Fica na paz do Senhor Amém 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 Obrigado.